A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são escolhidos especialmente para você. Eles interessam a toda a sociedade brasileira, aos operadores do direito, membros do Ministério Público, magistrados, advogados e toda a nossa sociedade. E os nossos convidados também são convidados especiais. Nosso convidado de hoje vai trazer um tema muito importante para todos nós. Nós vamos receber hoje o doutor Eduardo dos Santos. Doutor Eduardo, que é membro do Ministério Público de Santa Catarina, mas ele é escritor de um romance, de Quando Éramos Iguais. Esse romance, que foi premiado pela Academia Catarinense de Letra, e eu estou aqui curiosa para saber o que conta esse romance e o que nós vamos aprender no nosso encontro de hoje. Mas, de fato, de fato, ele não vai nos contar sobre o romance. Mas, doutor Eduardo, vai ter que contar, porque nós ficamos aqui curiosos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a efetividade da tutela ambiental. Esse é o nosso tema de hoje. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao nosso encontro. Obrigada por participar do nosso Em Pauta e a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado pelo convite e por lembrarem de mim. A gente trabalha já há 14, 15 anos no Ministério Público que, nos últimos anos, enveredei para essa área da literatura e acabei sendo muito feliz no sucesso desse meu livro e de alguns outros também que eu já publiquei. Mas esse, especialmente, como o protagonista é um promotor, tocou o coração dos promotores de uma maneira que eu não imaginava. Basicamente, é um romance que trata de um júri e, nesse júri, o promotor, ao olhar para o réu no banco dos réus, percebe que é um amigo de infância. Já perderam contato há muitos anos e, agora, esse amigo de infância volta à vida desse promotor como réu num julgamento de um crime bem grave. E esse promotor, Caxias, resolve seguir adiante, né? Só não pode contar o fim da história, porque agora os que não assistem vão ter que comprar o livro. Então, conte o final. Só até aí a gente já está curioso, já. Tá bom, muito bem. É um romance que, se ele tem um grande mérito, foi ter colocado todo o leitor no banco do promotor de justiça e do réu ao mesmo tempo. E interessante essa discussão, né? O desafio pessoal, o conflito pessoal em continuar ou não, né? O compromisso com o juramento que fez quando tomou posse naquele cargo. É um grande aprendizado que, com certeza, todos que lerem o livro vão conseguir alcançar. Então, eu já estou aqui querendo comprar. Tá bom, obrigado. Mas, doutor Eduardo, nós vamos falar um pouquinho sobre a efetividade na tutela ambiental. Esse tema é um tema que vem trazendo muitas reflexões, muitas preocupações, na verdade, a toda a sociedade brasileira, né? E a grande preocupação com relação a esse tema de hoje. Muito bem. Eu acho que a tutela dos direitos coletivos, em geral, ela tem que ser uma tutela consensual, quase sempre consensual. Não consigo ver o papel de promotor de justiça moderno, contemporâneo, do ano 2021, como um ente adversarial no processo brasileiro de defesa dos interesses coletivos. Eu acredito na justiça consensual, né? E por quê? Porque ela é muito resolutiva. E como construir essa consensualidade? Como chegar nesse nível? É isso que eu tenho me dedicado a trabalhar e pesquisar e estudar. E aquela velha máxima, né? Do nosso grande comunicador, o Chacrinha, que dizia quem não se comunica se estrumbica, na verdade. Nós temos, então, a grande preocupação, né? Como membro do Ministério Público de Santa Catarina, como o senhor utiliza essa ideia da necessidade de comunicação para construir justiça, para solucionar conflitos e para contribuir, na verdade, com a superação nos desafios da questão ambiental? O senhor acha que é possível aplicar essa máxima? Eu acho que sim. O Chacrinha estava totalmente correto. Não é à toa que foi um grande comunicador. E como todo comunicador, ele precisa ter um bom ouvido. E eu acho que o promotor tem que ter um bom ouvido. Um bom ouvido no sentido de saber ouvir com paciência os reclames, as queixas da sua população. Conseguir falar na língua do povo, transmitir na língua do povo o direito a ser aplicado, a relevância daquele direito a ser construído. E só assim é que eu acho que a gente consegue, como aqui na promotoria que eu trabalho, ter quase 90, 95% de casos resolvidos consensualmente. É ouvindo, respeitando que a gente chega a um consenso. E, na verdade, só é possível pensar em um consenso se a gente conseguir compreender bem o que quer essa sociedade. E para compreender bem o que quer essa sociedade, sem dúvida alguma, é preciso estar próximo dela. Então, na verdade, há uma linha de condução que tem que ser colocada todos os dias. É ouvir bem, é compreender bem o que quer essa sociedade e buscar uma boa solução. E, sem dúvida alguma, para se realizar um bom termo de ajustamento de conduta, para conseguir um bom consenso, é preciso equilibrar todas essas questões. E aqui nesse ponto, doutor Eduardo, fica sempre aquela questão, né? Como alcançar essa justiça ambiental de forma consensual? Como construir um bom termo de ajustamento de conduta? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso uma boa, um inquérito muito bem instruído. Você precisa estar ciente e consciente de todos os fatos. Eu costumo, com muita frequência, fazer vistorias em loco, me fazer acompanhados fiscais, porque é nesses momentos também que a gente constrói as relações humanas de comunicação entre fiscalização. E na área ambiental, nós temos a vantagem de ter muitos órgãos fiscais ao nosso lado. Então, sem esse contato, a gente vai perdendo. As cláusulas precisam estar muito claras, muito bem escritas e serem explicadas de um modo muito coloquial. Eu fujo o máximo possível, às vezes me penitencio quando numa audiência eu uso o coloquial quando deveria usar o formal, mas é que eu estou tão acostumado a fazer o contato direto com essas pessoas da comunidade, da forma coloquial e explicar algo como o direito adquirido em termos coloquiais que a gente, às vezes, perde a mão. Mas o fato é que nós precisamos tratar isso de uma forma muito serena. Eu costumo equiparar a um bom médico. O bom médico, o médico que, ele, claro, ele tem muito estudo, tem um conhecimento profundo da sua área da medicina. Mas se a gente lembrar o médico que a gente gosta, aquele em que a gente confia, é aquele que nos pega lá na porta do escritório, nos cumprimenta, olho no olho, nos dá um bom dia caloroso, pergunta como nós estamos, como está a nossa vida, quais são os nossos problemas e ouve pacientemente o nosso lamento e, então, dá o diagnóstico. O nosso sotaque, o nosso acordo, a nossa recomendação não deixa de ser uma prescrição, né? Nós prescrevemos algo a ser feito a partir desse diagnóstico. E como é que a gente vai saber os pontos frágeis e os pontos fortes daquela pessoa se a gente não ouve com atenção? Então, essa é a minha, digamos, a minha estratégia, a minha técnica para chegar numa consensualidade mútua eficiente. Mas eu concordo em número, gênero e grau quando diz sobre a forma clara de se expressar, né? Não adianta a gente usar o que muitos chamam do juridiquês quando a sociedade não consegue compreender o que nós estamos a falar. É a mesma coisa, eu sempre tenho essa máxima quando eu vou escrever, quando eu vou palestrar. Eu acho que a ideia é eu quero ser compreendida. Pouco importa a complexidade da linguagem utilizada, né? O que importa é que a mensagem seja transmitida. Então, é a mesma coisa do médico que vai dar aquele diagnóstico para o paciente com todas as expressões técnicas do qual o paciente não conseguirá compreender, né? Nem o remédio direito ele vai conseguir tomar desse jeito. Então, é mais ou menos essa mesma saída, né? Na verdade, o que nós queremos é solucionar o problema e não criar mais problemas. Isso é muito importante. Então, eu fico feliz de ver esse conceito, né? De atuação do Ministério Público, na verdade, ser uma premissa, ser uma forma de atender a sociedade que é o que nós sonhamos e desejamos, eu acho que, para o Ministério Público brasileiro, enquanto membro dessa sociedade que tem essa representação, então, nos membros do Ministério Público. Agora, quando nós pensamos nesse termo de ajustamento de conduta, ou no boleto, ou no protesto de sentença, esses elementos, eles funcionam, atendem efetivamente a questão ambiental como solução do problema, ou é possível ainda evitar uma execução judicial de uma multa ou de uma obrigação de fazer? Quer dizer, eu tenho como solucionar o problema sem cair efetivamente na execução judicial? Como isso tem acontecido? Temos. Eu acho que sim. A nossa máxima aqui na promotoria ambiental em que eu trabalho é se nós precisamos do judiciário, nós tivemos já a nossa primeira derrota. Não que o judiciário seja um mau órgão, não por isso, mas nós, com todo o poder requisitório, com todo o poder que o Ministério Público tem de recomendações e administrativo de autoexecução, é inadmissível que a gente não esgote essa via administrativa. Então, um TAC que seja descumprido, eu não posso levar à execução judicial sem antes aplicar a multa, enviar o boleto. Em Santa Catarina, nós fomos pioneiros na instituição do protesto do TAC, conseguimos logo com os tabelionatos e com a própria corredoria do Tribunal de Justiça normatizar o protesto do TAC. E isso tem um efeito muito positivo, principalmente com empresas que dependem de fornecedores externos de outras cidades, porque o crédito exige não estar protestado, você não consegue mais receber os seus insumos se você tem um protesto. Então, com todo esse poder, com a possibilidade de embargos administrativos, embargos pela polícia ambiental, pelas secretarias ambientais, pelo órgão ambiental, é só em últimos casos que nós devemos utilizar essa regra do processo judicial. No entanto, nós somos treinados e não só na faculdade de Direito, mas no concurso, é um treinamento, o concurso, a judicializar. Eu nunca vi um concurso que exigisse descrever estratégias de desjudicialização da atuação. Ao contrário, são peças processuais que se exigem. Então, seja um bom processualista e você vai se dar bem no concurso. Talvez a gente precise parar para pensar numa modulação disso. Você sabe fazer bem o resultado final, obter rapidamente o resultado final? É esse cara, é esse promotor que nós queremos dentro da nossa instituição. Você é só um bom processualista? Você é só um bom escritor de petições iniciais? É importante, mas isso é pouco, porque hoje menos de 5% dos casos chegam ao judiciário. E, na verdade, Eduardo, eu digo aqui em casa como advogada, quando os meus filhos perguntam o que é ser advogada, eu digo a eles que ser advogada é solucionar problemas e não, na verdade, judicializar ações. O que nós não precisamos, na verdade, é judicializar ações. Eu que atuo no direito administrativo, também tenho dito aos meus alunos que as pessoas precisam, os advogados precisam explorar mais a via administrativa e que, muitas vezes, a solução dos problemas já acontece ali, sem necessidade de ir para uma via judicial que demanda mais custos, mais tempo, mais processos. Então, na verdade, acho que o caminho é perceber que nós temos outras alternativas que não é a judicialização. Então, acho que essa é uma grande saída que nós precisamos, sim, utilizar cada vez mais. E acho que você foi muito feliz quando disse, se para executar a minha multa do termo de ajustamento de conduta eu dependo da via judicial, é dizer que o meu termo de ajustamento de conduta não resolveu o meu problema. Ele somente empurrou o meu problema, como diriam popularmente, com a barriga. Jogou, na verdade, o assunto lá para frente quando não solucionou o problema ambiental que estava posto. Então, acho que é uma grande preocupação com relação a solucionar os problemas e não judicializar questões. E acho que na questão ambiental isso está muito presente. Agora, sem dúvida alguma, para além da recomendação, para além do termo de ajustamento de conduta, que é todo aquele diálogo que vem antes da ação judicial e que não precisa, portanto, acontecer dentro de uma ação judicial, quando esses caminhos não funcionam, quando não há outra alternativa, quando eu esgotei essa via, a saída é, sim, a judicialização. E muitas vezes a ação civil pública é o caminho a ser utilizado para solucionar esse problema. Mas, na verdade, o senhor que tem essa sensibilidade para com os romances, para com a literatura, como enxerga essa saída quando a gente diz assim a ação civil pública ela deve ser sedutora, ela deve ser o caminho, na verdade, para resolver como última instância a questão. Como o senhor enxerga essa questão da ação civil pública como alternativa para resolver as questões ambientais hoje no país? Muito bem. Quando me aproximei da literatura, eu percebi que a literatura e o direito casavam muito bem. Na verdade, acho que são o casal perfeito, quase. Porque toda vez que nós escrevemos uma ação civil pública, toda vez que nós fizemos uma acusação no júri, toda vez que nós participamos de uma audiência, nós estamos contando uma história. E contar a história é o ofício do escritor, da literatura, é o trabalho da literatura. Então, como contar bem uma história? Nós precisamos, numa ação civil pública, contar essa história de forma que convença, que encante, que seduza, eu acho essa palavra muito perfeita, que seduza o julgador a ponto de ele dizer olha, eu estou profundamente chocado com essa situação e vou dar uma liminar, vou dar uma sentença. Mas, para isso, nós temos que fugir um pouco da nossa tradição burocrática e talvez até cartorial do direito brasileiro de escrever petições, primeiro, muito longas. Quem é que lê livros muito longos, artigos muito longos hoje? Outra, nós deixamos a parte mais interessante, que é os fatos, para o final ou para o meio, depois de falar de legitimidade do Ministério Público, que é algo óbvio, falar de competência, falar de legitimidade do réu, questões que são completamente alheias, na minha opinião, a uma ação, a uma inicial de ação civil pública, deveriam ser ventiladas, quando muito, na contestação, se o réu não concorda com aquele foro ou com a legitimidade. Mas nós colocamos tudo isso na frente como se fosse um livro super chato que tem quatro, cinco prefácios antes de entrar na história. Então, nem Vitor Hugo, nem Charles Dickens, nem Machado de Assis conseguiriam convencer alguém das suas histórias se exigissem deles tantos e tantos prefácios antes de entrar nos olhos de cigana dissimulada da Capitu. Nós precisamos ir direto no ponto. E aí eu acho que a gente tem muito a aprender com aquela matéria que os americanos já têm há muitos anos no curso de Direito, que é o storytelling para advogados, para juristas. Como contar uma boa história? e assim a gente consegue fazer essas ligações e construir uma narrativa profunda com argumentação consistente, jurídica, mas levando todo o drama, todo o calor daqueles fatos, toda a humanidade daquela dor para a mesa do juiz. E aí eu acho que sendo essa última instância necessária da judicialização, nós temos que fazer um bom trabalho e esse bom trabalho parte de uma boa redação. Inclusive, Vitor Eduardo, você tem um artigo publicado dizendo que a ação civil pública deve ser sedutora e diz então sobre a petição inicial sedutora e exatamente essa que envolve aquele que vai julgar a história contada naquela petição inicial. Acho que esse é o link para que a pessoa se sinta contextualizada dentro dessa história e essa questão é muito importante porque é assim que nós levamos ao convencimento do juiz sobre os fatos apresentados ali. Não precisa ser longo, não precisa ser complexo, mas precisa ser claro. E acho que essa palavra foi feliz, sedutou. Então, acho que é interessante essa colocação porque eu achei bastante curiosa. Agora, há quem diga que o trânsito em julgado de uma sentença em ação civil pública é tão raro quanto uma nota de três reais. Isso é verdade? confirma-se essa história, é isso mesmo? Bom, e depois dessa resposta a gente vai ficar um pouco preocupado, porque alguns membros do Ministério Público vão entrar em desespero depois dessa notícia. Mas me conta, é mesmo raro? É uma, claro que é uma hipérbole, né? A gente vê muito, muito frequentemente as ações civis públicas chegaram ao final, mas algumas delas são impressionantemente longas e temos casos de mais de 20 anos, casos de 30 anos de ação civil pública tramitando. E a minha pergunta é, por quê? O que foi feito de errado? A culpa é só do judiciário? O Aristóteles tinha uma frase no livro A Política dele que diz, se as sentenças não forem boas, põe a culpa no orador, não no juiz. Então, eu tento levar essa máxima para mim. O que eu estou fazendo de errado? E onde eu posso aprender a fazer melhor, fazer essas ações andarem? Então, aí, tanto quando eu escrevi a petição inicial sedutora, esse artigo que a senhora citou, eu me inspiro nos advogados. Essa é a minha revelação. Nós, claro, temos muitos bons promotores de justiça, mas o advogado tem o cliente na porta batendo e o cliente é uma pessoa física com carne e osso ali exigindo que o resultado seja obtido. O nosso cliente geralmente é a coletividade que não tem essa, embora seja muito presente, não tem essa força humana. Então, a minha postura é fazer como os advogados fazem. E aqui, do ponto de vista prático, nós instauramos cada caso, uma pasta, agora tudo eletrônico, isso, para acompanhar a ação judicial. Eu não espero a intimação da ação judicial, deixa eu me enxergar. Eu acompanho ela a cada 30, a cada 45 dias, a cada 15 dias, se ela for importante demais, para ver se houve uma nova petição, se houve um novo despacho que ainda o cartório demorou a nos intimar, se houve a interposição de um agravo de instrumento. Veja que fantástico isso. No momento em que é interposto o agravo de instrumento, eu já posso apresentar contra a minuta, mesmo antes de o desembargador analisar o pedido de eliminar. Não é melhor para o desembargador relator analisar um caso, um agravo de instrumento com as duas versões das partes do que com só uma. Fiz isso com o agravo com o habeas corpus também. Assim que eu soube que o habeas corpus tinha sido interposto, fui lá e apresentei documentos adicionais e informações. Por que não? Qual é o medo que se tem de um contraditório quando parte do Ministério Público? Contraditório é importante para ambos os lados, não só para o réu, como também quando o Ministério Público é colocado no papel de réu. Então, nós temos que nos inspirar nessas ações, nessas posturas, nessas práticas, nas praxes dos bons escritórios de advocacia. Como é que eles fazem? É isso que a gente precisa aprender e transportar isso para a nossa rotina de promotoria de justiça, fazendo o acompanhamento de cada caso como se fosse muito importante. Porque é... Na verdade, ele é muito importante, e o que acontece muitas vezes, uma demanda, uma ação civil pública que dure aí seus 20 anos numa questão, por exemplo, ambiental, muitas vezes a decisão final nem é medida de justiça, a decisão já não resolve mais a questão em nenhum contexto, praticamente, não só no ambiental, mas todos os demais, a demora de uma demanda judicial se torna uma medida de injustiça, na verdade. E muitas vezes a prova se perde no caminho e quando você chega ao final do processo as provas já pereceram, então, muitas vezes essa demora traz tantos transtornos para o processo penal que a decisão, a sentença final não mais resolverá essa questão. Então, na verdade, a gente brinca sempre que o advogado ele tanja o processo, né? O advogado ele não pode esperar o processo andar, ele tem que tanger o processo. E esse é o nosso papel, né? Então, eu digo sempre isso aos meus colegas advogados que nós temos o papel, na verdade, de empurrar o processo para que ele consiga andar mais rápido. Então, se todos os operadores tivessem essa mesma responsabilidade ou compromisso, certeza a ação civil pública não duraria os seus 20 anos ou até mais do que isso. E a sentença iria acontecer como medida de justiça e isso que é muito importante. Mas vejam, Eduardo, quando a gente diz sobre todo esse trâmite da solução da questão ambiental, por exemplo, a tentativa do termo de ajustamento de conduta, a possibilidade da aplicação da multa, o consenso com relação à cobrança dessa multa para que ela seja efetiva e não caia numa demanda judicial, o próprio ajuizamento da ação civil pública, tudo isso acaba levando um tempo, né? A construção de todo esse caminho ele acaba gerando assim uma demora na efetivação final em razão das diversas medidas que são tomadas. Se a gente olhar para a sua promotoria ou olhar para a visão prática de tudo isso e pensarmos assim, em termos de percentuais, na sua opinião, a maioria dos casos eles são resolvidos de forma satisfatória ou a maioria dos casos acabam se perdendo nesse caminho? Eu acho que são satisfatórios, claro que é como se eu tivesse que elogiar minha própria obra de arte, é difícil a gente se julgar, mas eu vejo que dada a jurisprudência estadual, dada a jurisprudência do STJ, do STF, dada a complexidade e o custo de determinadas ações judiciais, eu me convenço cada vez mais que é importante a justiça consensual. Aliás, há mais de 11 anos eu trabalhei a tese já do TAC na improbidade, que veio a ser chamado de ANPC, hoje o Acordo de Não Persecução Cível, mas fui um dos primeiros a trabalhar com esse assunto e escrever a respeito. Por quê? Porque a gente ignora o custo social de uma ação judicial e ele é altíssimo, de uma ação civil pública é muito mais alto. Então, nós precisamos fazer, aproximar esses interesses e evitar que o gasto seja desnecessário tanto ao propor uma ação quanto ao exigir, enfim, na instrução desse inquérito que é medidas desnecessárias. e é por isso que eu posso garantir que a atuação ela tem sido efetiva dentro de todo um panorama do direito brasileiro, com multas sendo aplicadas em valores altos, bastante altos, com a reparação iniciando rapidamente, mas para isso, claro, nós não somos Don Quixote batendo-se sozinho contra os moinhos de vento, nós temos muita gente para nos ajudar e o grande mérito talvez do Ministério Público de Santa Catarina, que eu acho que já tem vários outros nessa mesma atuada, é nós termos acesso a todos os sistemas. Então, a hora que é feito o auto de infração ambiental lá pelo órgão ambiental, a hora que esse auto é cadastrado, eu recebo uma notificação com cópia do auto e eu analiso esse auto, identifico, opa, aqui temos um crime ambiental e já vou fazer o ANPC agora, já temos o NPP, perdão, ou já vou instaurar o procedimento para fazer o TC, já vou chamar para fazer TAC num inquérito civil e agilizar ao máximo essa reparação dos danos ou aplicação da sanção pertinente. E isso tudo se resolve em três, quatro, cinco meses, até porque em alguns casos nós precisamos dar tempo ao tempo, nós só conseguimos pensar, refletir adequadamente em algumas questões depois de uma perícia, depois da análise técnica e depois, claro, de ouvir com calma e paciência a parte envolvida para que ela explique as suas razões. O assodamento nos gera más decisões, então, a gente tem que tomar cuidado com esse termo eficiência que parece ser um mantra da modernidade, todo mundo quer ser eficiente, mas eficiência tem um custo e esse custo às vezes é a segurança. e eficiência não é fazer correndo, eficiência é trazer o bom resultado, é o melhor resultado possível, esse é o grande desafio, é achar o tempo certo da prática de cada um desses atos do processo. E o que eu ia realmente lhe perguntar na sequência era, o senhor disse no início da sua fala de que o Ministério Público Ambiental, que atua na área ambiental, tem bons assistentes, tem bons institutos de cooperação para que a efetividade aconteça. O senhor acabou falando, na verdade, do próprio acesso a esses instrumentos. Mas se o senhor tivesse que apontar hoje, quem são esses parceiros, vamos dizer assim, da proteção ambiental para que a atuação do Ministério Público seja mais efetiva? Polícia Militar Ambiental é um dos primeiros órgãos, os órgãos de secretarias de meio ambiente dos municípios, muitos municípios organizados já têm secretarias de meio ambiente com poder de aplicar sanções do processo administrativo ambiental, os institutos ambientais aqui em Santa Catarina, chamamos Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o próprio Ibama, o ICMBio, também em algumas demandas, mas nós temos as ONGs, hoje tem sido feito um trabalho fabuloso pela ONG SOS Mata Atlântica em Santa Catarina, mas diversas outras trabalham assim, a Premave na região do Vale do Itajaí, em que abnegados trabalham com imagens de satélite para detectar ao longo do tempo desmatamento e questões que jamais seriam trazidas à Lume são identificadas por imagens de satélite analisadas de um ano para o outro, opa, aqui teve uma clareira, vamos comunicar isso formalmente ao órgão ambiental para que se faça uma vistoria e assim tem funcionado com uma efetividade impressionante, porque a imagem de satélite está lá, não mente, é claro que ela é confirmada por uma vistoria para saber, enfim, qual é a situação real e assim, inclusive a medição e um drone, muitas vezes nós temos também o trabalho de drones que se aproximam mesmo sem necessidade de autorização de acesso à propriedade para identificar a dimensão do dano se pegou uma nascente, se pegou uma área de preservação. Então, tudo isso facilita muito e, claro, informação. Hoje nós temos que saber trabalhar não só com pedir informação, mas nós mesmos temos que saber olhar a informação na fonte e vasculhar sozinhos com os nossos próprios sistemas. Passou o momento em que o promotor justiça requisita informações e espera pacientemente elas virem amadurecidas para ele. O momento agora é de o promotor entrar no sistema, olhar ele mesmo ou pela sua equipe, identificar essas informações, coletar, imprimir ou botar no procedimento e fazer daquilo o seu instrumento de trabalho diário. E veja que o senhor traz duas informações importantes na atuação do Ministério Público, a primeira é fazer essa interlocução entre todos esses órgãos, de que adiantaria eu ter vários órgãos que não se comunicam ou que não interagem com o Ministério Público, não teria o resultado eficaz que se busca nessa caminhada. Então, essa interlocução, esse diálogo, estar na mesa de diálogo para a construção das soluções é um papel muito importante do Ministério Público. isso traz uma outra consideração importante que é a visita em loco, é ter a oportunidade de ir buscar a prova, não esperar a prova chegar e muitas vezes ir presencialmente buscar ou verificar a situação real. Então, é ter um Ministério Público que vai protagonizar efetivamente essa construção probatória e isso é muito importante, não só para a proteção ambiental, mas para a proteção da criança, para a proteção do idoso, das comunidades indígenas e assim em outras tantas situações que o Ministério Público atua, é ser, na verdade, um órgão de conexão entre vários outros órgãos, é ter uma atuação proativa na busca dos elementos e ter a capacidade de ir em loco, de realmente buscar aquelas informações que precisa para a construção de um bom processo. Mas, doutor Eduardo, infelizmente, nosso empalto tem um tempo bem curtinho e passou tão rápido que eu nem percebi que o relógio já estava aí terminando. Então, infelizmente, nosso tempo já está terminando, mas eu não posso perder a oportunidade de lhe devolver a palavra para as suas últimas considerações finais, lembrando que a efetividade do Ministério Público na questão ambiental perpassa por toda essa caminhada, por toda essa atuação do membro do Ministério Público para o resultado eficaz do seu trabalho. Então, eu queria lhe devolver a palavra para as suas considerações finais. Tá bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o programa tem sido bem interessante, a gente consegue acompanhar pelas redes e no YouTube e do ponto de vista da efetividade da tutela ambiental, como toda efetividade do processo em geral, eu acredito que o caminho seja, passe pelo ouvir, pelo acompanhar, pelo conhecer, e, claro, pelo fazer, no final das contas, com essa técnica, com essa capacidade que nós todos temos de transmitir boas histórias, bons exemplos e fazer com que a tutela coletiva seja tão importante quanto a tutela individual. Eu fico feliz de ter a oportunidade de trazer um pouquinho da minha experiência, que não é tão grande assim, mas, enfim, que tem primado justamente por cada dia melhorar e obter mais resultados favoráveis ao meio ambiente e à sociedade em geral. Então, fico também à disposição para eventuais contatos, quem quiser, estou nas redes sociais, é só me chamar, eu sempre atendo, sempre que possível, atendo rapidamente. Eduardo, fico muito feliz pela oportunidade de tê-lo conosco aqui no nosso programa em pauta, estou curiosa para conhecer o de quando éramos iguais, eu vou correr atrás para fazer a leitura do livro, então, parabéns pelo trabalho que realiza na sua unidade, na sua promotoria, na sua comunidade, eu digo sempre que nós não podemos mudar o mundo, mas se conseguimos modificar o pedacinho onde nós vivemos, já estamos ajudando muito para essa mudança, e assim cada um vai deixando o seu legado. Eu sempre digo que para um servidor público, para um agente público, o importante é o legado que ele deixa, o que ele foi capaz de transformar a partir dessa atuação, afinal de contas, nós somos servidores e como servidores devemos servir e buscar a melhor forma de prestar a nossa competência, a nossa atribuição, então, parabéns pelo trabalho que realiza, queria agradecer mais uma vez a sua oportunidade e dizer que a Unidade Nacional de Capacitação fica também à disposição. queria aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos membros auxiliares da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo, portanto, Dani Salles, Diego Barbiero, a Monique Teixeira, agradecendo ainda os nossos colaboradores, o Vladimir, a Olga e a Aline, agradecendo todas as equipes do Conselho Nacional, equipe de TI, comunicação, cerimonial, e todos que permitem e contribuem para a realização do nosso programa em pauta. Deixando mais uma vez o convite para que você venha nos assistir, nosso programa acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!